E agora estamos com Jorge Moisés Salomé da Exclusive Marcenaria e Design. Participante também da Home Fair, estão mostrando projetos aqui muito bacanas e realmente, olha, aproveitamento total do espaço, né? Total, total. A Exclusive está há mais de 20 anos no mercado e enquanto marcenaria, nós realmente procuramos aproveitar todos, cada centímetro dos ambientes. Nós trabalhamos com todos os tipos de ambientes, sejam ambientes residenciais, ambientes comerciais, ambientes pequenos, grandes, e hoje os pequenos são bem mais, a grande maioria, né? Todos os tipos de materiais também, principalmente os MDFs. Hoje nós temos uma gama muito grande de MDF, uns mais bonitos que outros. Também trabalhamos com todos os tipos de projetos. Temos projetos, né? Temos arquitetos, temos designers para fazer o projeto de cada ambiente. Você estava me falando também, vocês priorizam muito a qualidade. Eu vi que o acabamento de vocês também é impecável. Nós entregamos com materiais realmente de primeira qualidade, só usamos MDF de 18 milímetros aqui. Os fundos de nossos armários aqui são com 6 milímetros, né? A maioria usa 3, 4, 2 milímetros, né? Aquele fundo que você empurra assim com o dedo, né? Que ele fica balançando assim, isso não acontece aqui conosco, né? As nossas corrediças são telescópicas, corrediças metálicas, né? Altamente resistentes. Podem ser slow motion ou não, né? E a credibilidade é tanta que inclusive clientes teus de Curitiba estão te levando para São Paulo, é isso? Ah, sim, exatamente. Nós faz mais de 10 anos que nós trabalhamos em, na verdade, em toda a região sul do país aqui, né? Tivemos um cliente há 10 anos atrás, um amigo aqui, um cliente nosso aqui que mudou-se para São Paulo, né? E pediu que nós fizéssemos lá o apartamento dele. E daí por diante, outros amigos deles lá viram o nosso trabalho, gostaram, né? E sempre temos apartamentos para fazer agora em São Paulo, seja em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, em toda a região sul aqui. Bom, Jorge, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, qual que é o site de vocês? Então, é o www.exclusifmóveis.com.br Bom, e nós vamos continuar circulando aqui pela Home Fair, porque realmente tem muita novidade da área da decoração e móveis sob medida. Tchau, tchau.